Olha, corpo é achado no mato perto de local onde o professor foi morto, hein? O cadáver em avançado estado de composição foi abandonado no terreno baldio bem perto do zoológico de Curitiba. O local fica a cerca de 100 metros da região onde o professor Ronaldo Pescadora foi assassinado. Lembram desse crime? Ele saiu de uma festa reino, daí foi encontrado amarrado com uma peça íntima de mulher na boca. Pois é, uma pessoa foi encontrada morta, o corpo já está em estado de composição, a cerca de 100 metros do local onde o professor foi encontrado. A polícia não sabe se esse crime está ligado ao professor, se foi morto também na mesa do professor, se tem alguma ligação ou não. Coloca na tela 90 a primeira história. O corpo de um homem de já em estado de decomposição foi encontrado na tarde de ontem em um matagal ao lado da rua Eduardo Pinto da Rocha, no bairro Alto Buqueirão. O corpo foi localizado por alguns trabalhadores que faziam a limpeza do terreno. O local foi isolado pela polícia militar até a chegada da criminalística. Segundo a perícia, o corpo já está ali há aproximadamente um mês, até mesmo devido ao estado de potrefação. Algumas garrafas de bebidas foram encontradas ao lado do cadáver e a polícia acredita que o homem possa ter morrido em decorrência da bebida. Mas isto só será confirmado no Instituto Médico Legal de Curitiba com exames complementares. A polícia espera também um exame de DNA que será realizado para tentar identificar a vítima. Olha, está aí o corpo, os restos mortais foram recolhidos ao necrotério do Instituto Médico Legal de Curitiba. E a partir de agora, policiais do DHPP passam a investigar esses restos mortais aí. Naturalmente, vai ficar na dependência de exames complementares. Primeiro, a polícia corre atrás da identificação. Quem era, né? Quem era, quem é, se foi morto a tiros, se foi morto a tiros, a pauladas, a facadas, enfim. O que é que aconteceu? Para depois a polícia realmente começar a investigar a morte dessa pessoa aí. Obrigado. Obrigado.